Olha só como ela vem Já chega jogando em pop, apelido morena top, com ela me sinto bem Olha só como ela vem Olha só como ela vem Já chega jogando em pop, apelido morena top, com ela me sinto bem Disse que na sexta é de casa pra escola, final de semana é a parte que mais adora Ela gosta de funk, gosta de curtição, passa a jogar na cara provocando atenção Sorriso resumbrante, aparelho na boquinha, vestida de red rag, sempre dá uma gracinha Olha só como ela vem Olha só como ela vem Já chega jogando em pop, apelido morena top, com ela me sinto bem Olha só como ela vem Olha só como ela vem Olha só como ela vem Já chega jogando em pop, apelido morena top, com ela me sinto bem Vai no rádio pras amigas, convidando pra sair Hoje a noite é uma criança, ela quer se divertir Passa perto dos playboy, joga charme e o glamour E os boy, afavorado, dá um whisky e Red Bull Tira o cavale na chuva É modelo de favela Nunca pega qualquer um Seu morro é passarela Já avisou pra sua mãe Que hoje ela não vai voltar O show é do papo e do baile vai dar tempo Então vai se acabar Olha só como ela vem Olha só como ela vem Olha só como ela vem Já chega jogando em pop, apelido morena top, com ela me sinto bem Olha só como ela vem 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 Já chega jogando em pop, apelido morena top, com ela me sinto bem Já diga que eu não me foco, é apelido morena, top com ela, me sinto bem Olha só como ela vem 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 Olha só como ela vem